Bom dia, bem-vindos aqui ao IBMEC, agradeço a presença de todos, acho que é importante esclarecer, a gente está fazendo o evento fora das nossas instalações porque estamos em obras e a gente está com mais ou menos 25% do nosso espaço no centro ocupado ou interditado para a gente fazer o retrofit, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, então a gente teve que fazer fora da companhia, mas o IBMEC também aqui nos acolheu super bem, então primeiro faço o agradecimento ao IBMEC que está disponibilizando as instalações. Queria também agradecer a equipe toda que preparou esse evento, toda a equipe de RI, de comunicação, marketing que trabalhou nisso, faço no nome do Rogério, que enfim, vocês conhecem bem, tenho a missão gloriosa de aguentá-los durante o ano inteiro e enfim, e tenho aí um carinho grande por todos os nossos investidores e que preparou esse evento com super cuidado para a gente poder ser o mais específico possível, em contar um pouco da nossa estratégia, um pouco do que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer e dividir essa estratégia com vocês. Eu vou repassar aqui a agenda, o dia vai ser aí longo, a gente sabe que tem muito interesse também pelos painéis, então a gente montou novamente o dia com um grande painel na abertura, incorporando aí feedbacks de vocês dos anos anteriores, a gente não vai fazer perguntas e respostas aqui nesse momento, vamos aí até umas 10h15, fazemos o intervalo, depois a gente vai para as reuniões, para os painéis de negócios, serão painéis de 40 minutos, com intervalo de 5 para a gente trocar entre salas, vamos ter um que vai ser eu e o Daniel para perguntas e respostas, depois para aqui o Enei Direto, uma com Cícero e com Tarcísio, mercado listado, uma do Juca e da Vivi, mercado de balcão, uma de infraestrutura para financiamentos, na verdade o Marcos Manderlei teve um problema pessoal, familiar, não vai poder vir, vai ser a Fátima e o Adriano Paó, e um de tecnologia, dados e analytics com o Nardone e o Raposo. Acho que o Amanso também vai ficar, qual o painel que o Amanso vai ficar? O do Adolfo, também de tecnologia e dados. Bom, acho que é legal também que vocês vão ter contatos com outros executivos, então isso é bacana, acho que a equipe de RI, Daniel, eu, a gente, enfim, conversa muito com todos os acionistas, mas outros executivos talvez não tenham as mesmas oportunidades, então acho que é bacana vocês interagirem com eles e acho que esse é o objetivo do dia. Eu vou começar dando um pouco de um sumário de qual é a mensagem hoje aqui que a gente tem trabalhado e que a gente entende que é a nossa visão na B3. A gente tem, obviamente, um otimismo grande com a conjuntura e a gente vai conversar sobre isso, a gente está vivendo uma transformação talvez sem igual no mercado de capitais brasileiro. Sei que eu vou chover um pouco no molhado para vocês aqui falando um pouco disso, mas a gente vai tentar contextualizar, tanto do lado da demanda, quanto do lado da oferta, um pouco do que, o quão transformacional tem sido para os nossos clientes e para o mercado brasileiro, o que a gente está vivendo agora, que, obviamente, já dando um pouco do spoiler, é um pouco muito influenciado pelo juro baixo. A gente tem, claramente, uma estratégia que maximiza e fortalece o nosso core, então a estratégia da companhia é, efetivamente, maximizar valor do core business, a gente não quer desfocar, a gente sabe que a gente tem um negócio excepcional, sabe que tem um negócio que pode crescer muito, então tudo o que a gente tem feito é dedicar maiores esforços para priorizar as iniciativas que maximizem o valor do nosso core business, mas, obviamente, a gente entende que a gente tem um posicionamento de mercado que possibilita a gente avançar e diversificar seletivamente a nossa atividade. E a gente tem feito isso, tem investido em coisas, vamos chamar assim que a gente fala, na adjacência do nosso core business, não muito distante, mas que a gente entende que a gente tem, efetivamente, uma diferenciação grande para vencer nessas iniciativas e, por isso, a gente também tem que dedicar tempo para isso. A gente costuma dizer que a maior estratégia é um pouco pareto aqui, 80-20, que é 80% do tempo dedicar ao core ou focar no core e 20% olhar essa diversificação seletiva, porque isso pode ser o crescimento que a companhia vai ter no médio e longo prazo. E, obviamente, tudo isso calcado no fortalecimento da nossa cultura. O que é a nossa cultura? Basicamente, de forma rápida, é uma cultura que está definitivamente o cliente no centro, entender as necessidades do cliente, balanceando isso com credibilidade operacional. A gente fala pouco disso, vamos falar um pouco mais, mas a gente muito, graças a Deus, a gente não tem problemas, vamos chamar assim, no lado operacional que demandem a gente ficar falando muito, mas esse é um lado de todo o nosso backstage que é importante, que garante que a gente esteja lá disponível e eu acho que esse, então, é a nossa cultura. A credibilidade operacional, a segurança, a certeza de que as coisas vão funcionar, que ainda bem que a gente não tem que falar muito sobre isso, mas dá trabalho e é uma atenção muito grande na nossa governança, no nosso time, na nossa equipe e que a gente vai continuar sempre se dedicando para que isso continue assim e, obviamente, focado no cliente. E, para complementar isso, a gente entende que com maior agilidade e inovação, dadas as necessidades do mercado, é exatamente o que a gente precisa fazer. Vamos falar um pouco de transformação. A gente está vivendo, falei que a gente está vivendo um momento de mercado bastante otimista, o Brasil está vivendo, não sem motivo, um momento transformacional e a gente tem, claramente, a estratégia centrada no Brasil, apoio nos clientes e desenvolvimento do seu negócio. Então, essa é a nossa grande, vamos chamar assim, missão. E fazer tudo isso com credibilidade operacional, com foco na expansão e desenvolvimento de produtos e, obviamente, atentos à tarifação e incentivos que possam acelerar e destravar potenciais de crescimento do nosso negócio e endereçar, efetivamente, potenciais gargalos de crescimento dos negócios do cliente. Então, esse, acho que são os três, talvez, pontos que fazem a gente ficar bem animado. A gente tem, claramente, um momento de Brasil, que eu vou falar agora, muito transformacional, mas esse é o que vai nos, vamos dizer assim, nos mover. Ter esse pilar da cultura centrada nos clientes, com o objetivo de desenvolver novos produtos e praticando aquilo que a gente fala sempre, que a gente entende, que a gente tem uma alavancagem operacional bastante robusta, para que a gente possa compartilhar, efetivamente, parte dessa alavancagem operacional, desses ganhos de crescimento de volume com clientes, para que a gente possa crescer o negócio. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também no dia de hoje. A gente mostra aqui um pouco das reformas que a gente viveu ao longo desse ano, que criaram as condições necessárias para o equilíbrio fiscal. Todo mundo acompanhou ao longo do ano a novela da reforma da Previdência e por que ela é tão importante. Ela, claramente, junto com a taxa de juros, ela é, claramente, uma condição necessária para a gente ter taxa de juros baixa no Brasil. Então, foi muito importante a aprovação dessa reforma, de ter um congresso alinhado com esse compromisso fiscal, porque senão a gente teria uma trajetória de dívida totalmente insustentável no Brasil. Isso fez a taxa de juros bater aí na mínima histórica, de 4,5% nessa semana, e faz com que o juro real, que a gente já viveu no Brasil, na média, enfim, que veio dos anos 90, lá perto de 10%, 12%, e ao longo dos anos 2000, se manteve ali ao redor de 6%, 6% a 7%, 6% a 8%, recentemente estava mais perto de 4,5%, tem abatido aí 1% no curto prazo e 3% no longo prazo. E, obviamente, isso faz com que todo mundo se mexa e reveja, enfim, toda essa alocação de portfólios. Eu acho que esse é, efetivamente, o momento em que a gente, talvez o único momento dos últimos anos, que a gente tem essa combinação de trajetória de equilíbrio fiscal com juros baixos, com perspectiva de manutenção de juros baixos. E eu acho que isso vai ser, claramente, coroado se o Brasil continuar, se o Brasil efetivamente entregar crescimento. Muita gente pergunta para a gente, a gente também conversa com muitos investidores, seja aqui de dentro, seja lá de fora, obviamente, o que falta não é a aprovação A, B ou C da reforma da Previdência, ou o Pacto Federativo, ou a reforma administrativa. Óbvio que a gente vai apoiar, a gente gosta, a gente entende, todas essas são importantes, principalmente aquelas que garantem o equilíbrio fiscal, mas o mais importante, entendendo o nosso negócio, é que isso seja perene. Isso é essa situação de equilíbrio fiscal com juros baixos para o nosso negócio, é o que é transformacional. Reforma tributária, tudo óbvio, a gente vai ser sempre super alinhado de que deveria avançar, mas, obviamente, para a gente, a gente já está vendo o quão transformacional e qual é o grande catalisador deste movimento de crescimento de mercado de capitais e, certamente, é a taxa de juros. A taxa de juros está definitivamente mudando o perfil de investimento dos brasileiros. A gente viu a Selic em três anos, quatro anos, cair de 14 para 4,5 e é um movimento que, pela primeira vez, a gente tem a perspectiva de que o juro fique neste patamar por um longo período. Então, isso é o que tem feito com que o perfil de investimento dos investidores, o perfil de alocação dos investidores mude muito. A gente vê no gráfico à esquerda que a renda fixa, de alguma forma, está estável nos últimos três anos, três, quatro anos, em volume de captação e, definitivamente, ações e multimercados, ou seja, ganharam espaço dentro dos portfólios de investidores, simplesmente por uma busca de retorno, busca de yield, busca de retornos mais altos, demanda assumir mais riscos. Então, a gente tem aqui a captação líquida acumulada desses fundos, destaque para, obviamente, multimercados e ações, que, enfim, talvez tenham ações de captação negativa e uma migração que muda muito o perfil dos nossos negócios. A gente fala muito da quantidade de contas de ações na depositária da B3, que bateu um milhão e meio esse ano, mas a gente também tem aí um grande aumento no número de investidores em fundos de ações. Obviamente, vocês conhecem isso mais do que ninguém por conta das próprias casas, enfim, que vocês, fundos que vocês gerem e multimercados, que também atraíram muito, muitos recursos e muitos investidores. Destacaria também fundos imobiliários, que é uma classe que teve, acho que, adormecida, depois daquele ciclo lá de 2012, 2013 e hoje tem uma busca incensante por ativos. Eu diria até que faltam bons ativos para que sejam distribuídos no mercado. Muita gente pergunta se tem muito espaço para crescer. E até mencionando, a própria XP menciona muito isso no prospecto dela, falou muito isso nas reuniões. A gente ainda tem mais de 20 milhões de investidores com 5 mil reais alocados em poupança. Se a gente olhar ali, acima de 30 mil reais, tem quase 6 milhões de investidores e 550 bilhões de reais reais em contas de poupança acima de 30 mil reais. Quando a gente compara isso com 1 milhão e 100 mil pessoas físicas, CPFs, naquela 1 milhão e meio de contas de ações com 240 bi, ainda mostra aqui o potencial que a gente tem de explorar com pessoas físicas, fora suas contas de previdência, fundos, etc. 36 bi só alocados em 156 mil investidores que possuem crédito, debêntures, o mesmo número parecido em CRI e CRA. Então, isso mostra aqui que, definitivamente, a gente só está começando este movimento de mudança e balanceamento de portfólio de pessoa física. Se do lado da demanda, a gente vê que, vamos chamar assim, tem uma demanda quase ou provavelmente assegurada, no lado da oferta, o mercado de capitais, durante muito tempo, teve fora do radar das companhias, simplesmente porque, obviamente, o trabalho do CFO era primordialmente bater na porta do BNDES para buscar recursos e acho que o BNDES foi o grande emprestador para as high grades brasileiras, para as empresas de high grade e, definitivamente, mudou a estratégia. Então, o desembolso deles, na média do início da década, já caiu pela metade e vai cair mais ainda. Bancos grandes, grandes bancos ou grandes balanços, vamos chamar assim, que definitivamente assinaram grandes cheques para companhias também, não estão expandindo crédito para pessoas jurídicas, a gente vai ver isso em um próximo slide e, definitivamente, com isso, mercado de capitais entra no radar, a gente teve um ano recorde para o DCM local, para emissões locais de renda fixa. Também, obviamente, o número de equities, o número de equities de captações em ações este ano é maior do que a soma dos últimos quatro anos e a perspectiva para o ano que vem é de que a gente tem um número ainda maior e isso faz com que, efetivamente, o nosso mercado de capitais de comércia, finalmente, decolar, seja de ações, seja de renda fixa. Destacaria, principalmente, renda fixa nesse momento, porque é um mercado que, definitivamente, entrou no hall de opções das companhias fazer captações locais em volume, em prazo, com spread de crédito até menor do que spread offshore e muitas fizeram liability management de captar dinheiro localmente para mandar para fora. Vamos chamar assim, o soluço de marcação a mercado dos últimos meses, de alguma forma, é até saudável para que os spreads de crédito se acomodem, os investidores também entendam os riscos ali dentro e, efetivamente, possa, enfim, ter uma nova pernada de crescimento e, para a gente, também, é ótimo do ponto de vista de market data. A gente fala isso um pouco depois, porque gera um maior crescimento no número de ofertas e, assim, a gente consegue desenvolver o nosso business de dados com mais efetividade. Então, como eu falei, acho que os bancos também, o setor bancário também tem sido muito vocal de que vai focar em pequenas e médias empresas e crédito no varejo. Isso é muito bom para o mercado de capitais. Durante muito tempo, a gente até via algum volume de emissões, mas tudo isso sendo encarteirado, sem desenvolver mercado secundário, com poucas emissões, de prazo não muito longo. E, definitivamente, aqui a gente mostra alguns quotes, seja de Bradesco, Santander e Itaú, que, definitivamente, a estratégia de crescimento dos balanços não será via grandes cheques para pessoas jurídicas. Obviamente, todo mundo conhece a história do porquê que não faz sentido para esses bancos emprestar com spread pequeno para empresas, cheques muito grandes para poucas empresas com spread de crédito muito apertado. Então, acho que o macro, acho que é um pouco disso, eu falei, acho que todo mundo já conhece, para a gente tem sido muito importante essa mudança de ventos, de cenário. A gente entende que, obviamente, esse é um dos grandes impulsionadores do mercado e, obviamente, a gente trabalha para que a gente possa maximizar o valor dos nossos produtos da companhia e que o vento seja, enfim, para a gente aproveitar ao máximo esse vento favorável que a gente possa fazer. A gente não tem, nem nas nossas metas, eu vou falar, a nossa exposição ao cenário macro, na exposição das metas da companhia, ele é muito pequeno, justamente porque a gente entende que a gente tem que destravar todas as amarras possíveis do potencial crescimento da companhia e aproveitar esse vento favorável para a gente poder navegar o mais rápido possível. Do lado, vamos mudar um pouco para a estratégia da B3, acho que as prioridades estratégicas da B3 definitivamente estão aqui representadas nessa mandala. A gente quer claramente centrar a nossa estratégia nos clientes, entendendo as necessidades do cliente, como eu falei no início, fortalecendo e maximizando o nosso core business. Então, a gente quer ser a plataforma definitivamente escolhida e que atenda às necessidades dos clientes. A gente quer expandir a atuação como infraestrutura, isso significa o que a gente considera como maximizar o valor do nosso negócio, expandindo produtos, expandindo quantidade, diversidade de oferta e testando novos produtos com os clientes, obviamente diversificando em negócios adjacentes e aberto às inovações. Ou seja, ciente de que a gente tem um business que é exposto à tecnologia e que precisa ser permeável. A gente discutiu muito isso nos últimos anos, de que o exemplo que, obviamente, vocês conhecem, que são os exemplos de que o blockchain iria acabar com o nosso negócio. Essa foi a grande pergunta do nosso primeiro B3 Day lá em 2017. A gente estava preocupado que em dois ou três anos o nosso negócio poderia acabar por conta do blockchain. E a gente definitivamente hoje está muito mais maduro para saber o nosso posicionamento frente a novas tecnologias. A gente não quer inventar a roda, mas sim estar perto de toda a inovação e ser uma companhia permeável a essas inovações, que a gente possa reagir rápido e sim desenvolver rápido com base nas experiências que existem. Então esse é um pouco do nosso driver. Sempre olhando para fora, a companhia que durante muito tempo foi mais voltada para dentro, porque precisava fazer uma renovação de uma infraestrutura, hoje a gente se propõe a ser uma companhia voltada para fora, entendendo e alinhando temas, prioridades e objetivos com os nossos clientes. Entrando no primeiro bloco, então, de fortalecimento dos nossos negócios, eu falei já três vezes sobre foco no cliente e aprimoramento da experiência, então o nosso objetivo efetivamente é estar próximo dos nossos clientes para atender de maneira rápida e eficaz, deixá-los satisfeitos. A gente faz muito esforço para garantir que a gente entenda quais são essas necessidades dos clientes. Vou mencionar no próximo slide quem são esses clientes e como é que a gente se organiza para atendê-los. E os nossos esforços, obviamente, estão, como eu falei, em garantir a robustez operacional e credibilidade. A gente raramente tem esse tipo de discussão sobre sistemas, estabilidade. Obviamente a gente tem aprendizados ao longo do ano e dado o crescimento de volume, a gente tem que estar sempre atento ao perfil, não é só a quantidade de negócio, é o perfil, é o tipo de investidor, é a quantidade de negócio, o volume nem é, às vezes, o maior impeditivo, e sim a quantidade de negócio. Então, quando a gente faz mini-contrato, obviamente isso impacta a nossa infraestrutura. Então, todo esse lado de segurança operacional é ótimo que os clientes discutam pouco e falem pouco. Quanto mais ou quanto menos problemas e quanto menos visibilidade isso tiver, é a garantia de que a gente está indo na direção certa. Ou seja, quanto menos a gente aparecer, melhor. E isso, certamente, é uma importante diferenciação que a gente tem e que, muitas vezes, a gente fala pouco, mas é por um bom motivo. Só menciono isso porque, em um ambiente em que todo mundo fala de fintech, todo mundo fala de competição, é sempre bom a gente lembrar que, quando a gente populariza muito esse tipo de coisa, isso tem acontecido muito no segmento financeiro, essa parte fica um pouco esquecida. Mas tem que ter um balanço disso e, para a gente, isso não é negociável. Quer dizer, a gente tem nossa barra muito alta, a nossa barra vai continuar muito alta, justamente porque essa é uma diferenciação que a gente entende de governança e de qualidade de serviço. Bom, além disso, a gente tem o esforço centrado em desenvolver produto, porque a gente entende que, durante 10 anos, talvez o nosso mercado, com juros muito altos, não esteve, vamos chamar assim, favorável ao desenvolvimento de novos produtos e, hoje em dia, com a taxa de juros baixos, a gente vê uma dinâmica completamente diferente, com demandas, diversas demandas de clientes para produtos novos. E isso, dado o nosso desenvolvimento e investimento em infraestrutura que a gente fez nos últimos oito anos, nos permite rodar vários projetos de desenvolvimento de produtos em paralelo, sem, vamos chamar assim, gargalos efetivos de infraestrutura para poder desenvolver esses produtos. E, obviamente, a partir dos modelos de preço e incentivos, porque, justamente, é nesse momento de juro baixo em que a gente precisa ficar atento para aqueles produtos que, eventualmente, a gente possa ter alguma tarifação não adequada e que possa ser um impeditivo para o crescimento do mercado e, também, ciente de que, muitas vezes, no lançamento de novos produtos, o produto não nasce já com centenas de milhões de reais de receita. Ele precisa de um tempo para maturar e a gente precisa dar os incentivos corretos para que, nos primeiros anos, ele pegue. Então, quando você lança muito produto, efetivamente, essa é a agenda. Só que os produtos de sucesso, eles são assim, eles têm crescimento exponencial. Eles começam muito pequeno, então, você começa ganhando 200, 500 mil por ano e, depois, não são raros os casos que, depois de quatro, cinco anos, você possa ter um produto que já esteja faturando 100, 150 milhões de reais. Então, essa é a nossa cabeça de estar sempre atento aos modelos de preço e incentivos que a gente precisa dar para os produtos maturarem. Bom, eu falei de clientes. Quem são os nossos clientes? E, reforçando aqui um pouco do nosso ecossistema, para a gente é importante ter um ecossistema saudável. O ecossistema não é somente composto de um tipo de clientes. No passado, por exemplo, os grandes traders, o grande trading vinha dos clientes de sell-side. Essa foi a realidade, por exemplo, nos anos 90, no Brasil. Hoje, isso está muito diversificado e pulverizado. Então, a gente entende que os nossos clientes são efetivamente clientes do sell-side, instituições financeiras, por exemplo, clientes do buy-side, sejam eles institucionais locais, investidores não residentes, que são, vamos chamar assim, os long-only, ou clientes fundos, vamos chamar assim, menos alavancados. Os PTGs, ou proprietary trading groups, ou seja, empresas de trading, que são várias dessas, às vezes conhecidas como HFTs, empresas profissionais de trading, são algumas, principalmente centradas em Chicago, Nova York, Londres e algumas na Ásia, mas que estão operando no mundo inteiro, com algoritmos bastante sofisticados, e são responsáveis por um volume significativo em bolsas, mas, obviamente, muito sensíveis a preço, e, obviamente, pessoas físicas. E o nosso ecossistema, obviamente, tem intermediários, emissores e vendors no meio, vamos chamar assim, do caminho entre esses clientes finais. A gente tem que estar próximo de todos eles. Então, para a gente, quando a gente fala de clientes, a gente trata todo esse ecossistema como clientes, com proximidade, entendendo as suas demandas, entendendo as suas sensibilidades a preço e a que produtos a gente quer, que eles querem que a gente tenha na nossa prateleira. E o que a gente está fazendo na agenda de clientes? A gente, definitivamente, no ano retrasado, criou ou reformulou a área de relacionamento, que é a responsabilidade do Juca. A gente criou os diferentes segmentos de clientes com responsabilidade sobre cada um daqueles que eu já mencionei, separando o papel de relacionamento com o desenvolvimento, justamente para ter maior proximidade com os clientes. E a gente também identificou, através das nossas primeiras pesquisas de NPS, que foram feitas no ano passado, e a gente já repetiu esse ano, apesar de não ser um NPS bem transacional, dado o nosso perfil, é um NPS mais que mede relacionamento, uma pesquisa um pouco que mostra mais atendimento, que mostra mais o relacionamento com o cliente. A gente teve um grande input que o maior promotor e detrator da B3 era o seu atendimento operacional, ou seja, talvez o nosso pós-venda. Isso é crucial na satisfação. Resolver problema rápido, está disponível, e a gente efetivamente confirmou na pesquisa desse ano o quão importante isso é e o quanto a gente está evoluindo nesses quesitos. A gente montou, com base nisso, um projeto chamado Atende B3, que é efetivamente uma coordenação das áreas de atendimento. E eu até vou pedir para o Cícero falar um pouco sobre um pouco dessa experiência, da montagem dessa área, que ele coordenou na área de operações. Obrigado, Gilson. Bom dia a todos. Esse projeto foi implantado em abril desse ano, depois de vários meses de planejamento e do apoio também de uma consultoria internacional especializada. Para entender o significado desse projeto para a B3 e para os nossos clientes, é importante pensar no DEPARA, de onde a gente veio e o que esse projeto criou. Então, o modelo de atendimento anterior, a gente identificou mais de 40 pontos de atendimento, do cliente dentro da B3. Então, na verdade, a gente não tinha um atendimento especializado. Na prática, cada superintendência cuidava das operações do dia a dia, cuidava dos projetos, e, quando tinha alguma coisa mais urgente, sobrava tempo, cuidava também do atendimento. Ou seja, ausência de foco e também, do lado do cliente, uma experiência que não era uniforme. Às vezes, interagindo com uma determinada área de operações, ele tinha um atendimento melhor, quando ele ia para uma outra, por alguma razão, ele tinha um atendimento não tão bom. Então, no novo modelo, nós passamos a ter 12 centrais de atendimento, especializadas por vertical de negócio. Por que 12 centrais e não uma única? Porque não é um call center. É um modelo B2B. Então, é um atendimento especializado. A nossa central de atendimento está falando com alguém especializado ou em liquidação, ou em risco, ou em produtos de balcão, ou em depositária, do lado da corretora, do lado do banco, ou do lado do by-side. E a gente tem a meta de, na maior parte dos casos, resolver o problema do cliente no primeiro chamado. Então, por isso, a gente avaliou bastante os trade-offs, de ter uma única grande central, versus ter essas 12 centrais especializadas por vertical de negócio. E a gente concluiu que este modelo seria o melhor, desde que a gente tivesse, no centro de todo esse sistema, uma superintendência que a gente chamou de UX, de User Experience, que é uma superintendência que faz a coordenação geral do nosso modelo de atendimento. Então, o objetivo é, primeiro, fazer a gestão de uma única ferramenta, de um único software de atendimento integrado, que é utilizado por todas as centrais, e que integra chamados que são abertos via URA, via e-mail, via portal de autoatendimento na internet. Essa central de coordenação também padroniza todo o protocolo de atendimento, ajuda a resolver problemas transversais, que, eventualmente, podem depender da interação de diversas áreas da companhia. Os nossos produtos têm uma esteira, negociação, clearing, risco, depositar, então, tem alguns problemas com natureza transversal. Monitora também os SLA's e os indicadores. A gente tem cerca de 200 analistas nas 12 centrais de atendimento, e, só para dividir uma estatística com vocês, hoje são cerca, em média, 2 mil atendimentos por dia, atendimentos transacionais, sendo que, desses 2 mil, sempre que nós fechamos um atendimento, automaticamente o sistema manda uma avaliação, um pedido de avaliação, bastante simples, basicamente é um clique para o cliente falar que ele sim concorda que foi executado o atendimento, e dá uma espécie de nota. E, do total de atendimentos, a gente tem hoje uma estatística de 15% desses 2 mil por dia são, de fato, avaliados pelos clientes. Então, a gente tem uma massa crítica, hoje, bastante grande, e a gente consegue ser mais cirúrgico. Então, se o NPS de uma determinada central estiver ruim ou estiver se deteriorando, a gente pode agir rapidamente, então, ver se é um problema de ferramenta, ver se é um problema de treinamento das pessoas, se é um problema de atitude, ou se é mais um problema de infraestrutura que acaba causando muitos problemas direcionados para aquela central. No tempo, a nossa meta é ter um dos melhores ou, eventualmente, o melhor modelo de atendimento B2B do Brasil. Eu acho que a gente ainda não chegou lá, mas esse é o caminho que a gente quer percorrer, esse é o nosso desafio. Obrigado, Cícero. Eu diria até que a gente vai, certamente, se beneficiar deste modelo de atendimento para, em uma próxima onda, reavaliar até nossos fluxos, nossos processos, simplificar cada vez mais coisas que a gente possa estar fazendo na nossa companhia de uma forma talvez um pouco mais complexa, e a gente vai, certamente, chegar neste momento de simplificação de processos através desse conhecimento que a gente tem dessa área de atendimento que tem sido super bem sucedida. No lado de robustez das plataformas e credibilidade operacional, eu destacaria, acho que, os desafios que a gente viveu ao longo desse ano. A gente teve, efetivamente, um ano fantástico em termos de disponibilidade, mas não foi fácil. Isso não é fácil. O mercado cresceu 234% em quantidade de mensagens, 150% em quantidade de negócios, com o crescimento de clientes, e, certamente, a gente teve perfis de crescimento muito diferentes. Uma coisa é você planejar o seu crescimento para, ok, mais 5% por mês ou 10% por mês, e você vai fazendo isso gradativamente. No nosso negócio, obviamente, a gente não sabe qual vai ser o dia volátil ou qual vai ser o dia com mais mensagens, qual vai ser o momento do dia que o Trump vai falar e que vai onerar nossas plataformas. Então, isso traz aqui um desafio operacional e tecnológico grande. A gente se orgulha muito de que a gente não aparece no headline, como eu falei. A gente teve, a gente fez uma pesquisa que, nos últimos quatro anos, 17 outras interrupções já aconteceram em outras bolsas, em outras grandes bolsas que são nossas concorrentes, interrupções de, efetivamente, o mercado fechar por uma hora, duas horas, ou até mais tempo, e a gente não teve isso. Acho que, obviamente, esse é um desafio muito grande. que, conforme eu mencionei, a gente precisa ficar sempre atento e garantindo que a gente esteja se atualizando e olhando qual vai ser o futuro disso para a gente estar adequado no lado da tecnologia. Tarifação e incentivos. Acho que, para talvez mencionar um pouco o que eu falei sobre alavanca de relacionamento, a gente claramente entende que, como eu falei, que a gente tem uma alavancagem operacional muito grande, que temos um compromisso de olhar os gargalos de crescimento do mercado. Já implantamos algumas mudanças esse ano, fizemos, talvez, a maior campanha de incentivo que a gente possa ter tido já na companhia, no lado do Tesouro Direto. O primeiro semestre foi muito efetivo, funcionou muito bem em termos de atratividade de clientes. Também, campanha de incentivo na depositária de ações. Então, a gente começou a testar modelos onde a gente dava incentivos para que as corretoras trouxessem clientes para ações. Esses são os dois exemplos bastante grandes de efetividade de uso da tarifação como alavanca de crescimento. Também, em formador de mercado, em atração de PTGs, de grupos proprietários de trading para formar mercados e aumentar a liquidez. Foi um sucesso os programas de formador de mercado em ações, por exemplo, de aumentar a liquidez, atrair investidores para grupos de ações que tradavam ali perto de 20, 30 milhões e crescer esse número para 50, 80 milhões. Tem vários exemplos bem-sucedidos. Também, de atratividade de grupos proprietários para mercados que a gente queria que eles crescessem participação em volume. A mesma coisa também para sistema de contratos na unidade de financiamento e alguns incentivos específicos em negócios de balcão. O que está na nossa prateleira agora e que a gente vai certamente implementar nos próximos meses, ao longo de 2020? No mercado de ações que efetivamente mudou de patamar, incentivo para grandes clientes, a gente não tem, no nosso entendimento, incentivos corretos para descontos progressivos e para que os clientes operem mais em ações. Custos da depositária para pequenos investidores, são dores que a gente percebe que o mercado tem. A gente tem uma tarifação de depositária que onera muito os pequenos investidores, que são principalmente as tarifas fixas. Custos para a negociação de BTB, de ações cujo o FII é baixo. A gente tem flor, talvez, que não esteja alinhado. A gente quer criar incentivos também para essa migração da negociação do BTB para a tela. O BTB é um produto importante, talvez a receita receita no BTB em si, talvez não seja nem tão relevante quanto o que ela impacta no negócio à vista. Então, destravar o short, o potencial short e empréstimo de ações pode alavancar muito o mercado à vista. Então, é um produto importante para a gente trabalhar. E também, adequação de alguns preços de captação bancária e custos de fundos de investimento, principalmente fundos pequenos, que são usados para o Wealth Management que têm tarifas fixas elevadas. Então, são essas mudanças que estão em análise. A gente tem, obviamente, o objetivo de, de tempo em tempo, estar revisitando e conversando com o mercado, entendendo as dores, porque, efetivamente, essa é a nossa estratégia. A gente precisa olhar e fazer mudanças de tarifação específicas que destravem valor para nós e para os clientes e, assim, a gente vai estar alinhado e, efetivamente, usando bem o nosso conhecimento e atendendo as demandas dos clientes. Sobre ambiente competitivo, que certamente é uma pergunta que a gente sempre tem. Acho que a companhia já trabalha com um cenário de competição. Essa competição já existe, por exemplo, em ADRs, lá fora, listagens fora do Brasil, a gente viu recentemente, essa semana uma grande. A gente tem também Total Return Swap, quer dizer, mercados de DI lá fora com um volume significativo. A mesma coisa vale para os NDFs, registro de recebíveis com outras registradoras já atuando no registro de recebíveis, mesma coisa em sistema de contratos com competição na unidade de financiamentos, registradoras também do mercado de balcão. Então, a competição já existe, a gente entende e, cada vez mais, a companhia internamente trabalha com o cenário de que competição vai existir em todos os mercados, e isso não é um problema para a gente. A gente entende que isso é simplesmente uma consequência do maior dinamismo e crescimento do mercado brasileiro e não é por isso que a gente vai ficar parado e não atentando ao que a gente precisa fazer. Então, a gente tem efetivamente trabalhado nesse cenário, tentando cada vez mais se diferenciar e estando próximo do cliente, entendendo as necessidades e se antecipando a qualquer possibilidade de perda de market share em qualquer produto. A gente entende que a gente tem um posicionamento muito bom, muito efetivo, muito presente e, certamente, não deveria haver nenhum motivo para não sermos escolhidos como a plataforma de preferência dos clientes em qualquer um dos mercados que a gente atue. A gente sabe que a competição em mercado de ações vai chegar para o mercado local, isso vai acontecer em algum momento, então a gente trabalha com esse desenho, também no registro de operação de balcão e a gente sabe que isso não será um problema para a gente porque a gente já se antecipou e está muito próximo do mercado atendendo as necessidades para que a gente não perca market share nisso em nenhum deles. A gente, obviamente, também tem atuado, vou falar um pouco mais da importância dos reguladores, mas a gente também tem atuado muito próximo dos reguladores para aprimorar a regulação que possa nos auxiliar principalmente no que tange a arbitragem regulatória e o exemplo que a gente dá são os BDRs que a gente está o ano inteiro discutindo com a CVM e saiu finalmente essa semana a audiência pública que visa pelo menos dar um pouco mais de munição para que a gente possa efetivamente por exemplo competir para disponibilizar acesso aos investidores locais aos BDRs de empresas brasileiras que optem por se listar lá fora. como a gente não pode efetivamente é uma proibição da CVM a gente precisa coordenar bastante ativamente o diálogo com eles para que essas coisas se acelerem e obviamente existem outras discussões que são no âmbito legislativo que obviamente tomam mais tempo como a que está hoje na imprensa que se refere ao voto plural. São essas discussões com reguladores que são importantes para que a gente também não tenha uma arbitragem regulatória afetando o nosso resultado. A gente também tem sempre o desafio de revisar dentro da unidade de financiamentos a legislação sobre registro de contratos então temos aí diante de nós no ano que vem a revisão da resolução 689 do CONTRAN então a gente sabe que isso aqui também precisa ser aprimorado e talvez mais estabilizado é parte do negócio conviver um pouco com essa instabilidade por conta das mudanças que todos conhecem dentro da diretoria dos DETRANS nesse negócio e também da influência política que a gente tem em alguns desses reguladores e é parte da nossa discussão coordenar para que isso cada vez seja mais aprimorado em prol dos nossos clientes e do efetivamento efetivo funcionamento do mercado bom passando para o lado de desenvolvimento de produtos que eu acho que é uma coisa importante a gente sempre tem essa pergunta que produtos a gente vai criar como é que a gente vai trabalhar eu mencionei que a gente está trabalhando em desenvolvimento de produtos depois de um grande ciclo de desenvolvimento de investimento em infraestrutura então a gente investe sem dúvida nenhuma em produtos para expansão da oferta expansão da quantidade alternativa de produtos que os clientes possam negociar e também em produtos que tragam eficiência e segurança para o mercado então a gente tem sempre que pensar nessas duas frentes a gente tem claramente o objetivo de extrair maior valor do nosso negócio core como eu falei a gente tem hoje uma dinâmica de desenvolvimento de vários produtos em paralelo a gente criou uma área há dois anos atrás de gestão de projetos se reportando diretamente a mim porque justamente a gente vislumbrava que a gente poderia ter até uma centena de projetos sendo desenvolvidos em paralelo e isso efetivamente se mostra muito acertado com as suas diferentes esteiras com diferentes dinâmicas de acompanhamento e desenvolvimento e isso é o que a gente tem feito para falar um pouco do que é o roadmap de produtos no mercado de listados de balcão mencionando aqui algumas das iniciativas são mais de 60 iniciativas a gente que o Juca vai comentar um pouco agora mas nos últimos 18 meses a gente já teve mais de 40 entregas e eu acho que essa é a experiência que a gente quer ter de conseguir conduzir vários projetos em paralelo para que a gente possa dar previsibilidade do que está na nossa agenda Juca fala um pouco sobre o roadmap obrigado bom dia acho que bacana aqui mostrar vocês estão vendo um monte de números aqui dar um pouco de exemplos do que a gente está falando aqui um pouco do processo de desenvolvimento de produtos da companhia então por exemplo na parte de listados a gente fala por exemplo estamos falando desde agosto de 2018 até agora dezembro desse ano futuro de ações futuro de micro S&P mini opção de taxa de câmbio a estratégia de trade de curva de volatilidade de juros ETF de renda fixa finalmente saiu o ETF inclusive do tesouro esse ano na parte de solidez e credibilidade operacional fizemos o Line 5.0 fizemos o RLP que é a dinâmica de trading dos mini contratos implementamos ciclos de liquidação em D2 fizemos um modelo de atendimento que o Cistro já mencionou passando pelo balcão as entregas que a gente fez ali fizemos a League Green Bonds fizemos gravamos de ativos registrados que a gente implementou no segundo semestre desse ano migramos os derivativos de balcão com o CCP para o sistema legado CTIP que é o nome fizemos um novo portal de documentação para emissores de renda fixa falando um pouquinho mais do que a gente tem de roadmap do balcão por exemplo para este próximo ano 2020 funcionalidades do COI o COI é um produto que é dinâmico e a gente tem que fazer o sistema está sempre pronto para absorver as mudanças do mercado temos aí uma discussão sobre oferta pública de ligue e letra financeira na parte de crédito tem a discussão de CBI ou discussão de CPR na parte de derivativos a gente está falando de opção de ação com entrega física estamos falando dentro de da parte mais operacional de bonde call a parte do trader que é a parte de negociação de título público voltando para o listado falando um pouquinho das entregas de 2020 empréstimo de ativos que o Gilson já mencionou uma expectativa que a gente entregue esse ano desenvolvemos ao longo vamos desenvolver ao longo de 2020 exercício automático de opção estamos falando também na parte de FIC que a gente fala de juros e moedas tem discussão importante aí na parte de câmbio novos produtos de câmbio casado de dólar o spot com o futuro algumas mudanças no produto de câmbio também o spot forward temos o line clearing temos estudos que a gente está fazendo também com o mercado por exemplo unificação de data de vencimento de derivativo estamos falando de talvez futuro de título público estamos falando talvez e esse eu acho que o mais provável que a gente desenvolva é a estratégia de precipitação de curva de juros então aqui eu estou dando um panorama só para dizer porque de onde vem tanto o número a quantidade de frente é a quantidade de coisa que a gente está olhando do ponto de vista de produto tem coisas aqui que já estão no roadmap que já tem data de entrega tem coisas que a gente ainda está combinando com o mercado a data de entrega e algumas delas são estudos acho que por último para mencionar uma coisa que a gente tem colocado muito dentro da companhia é que apenas a data a gente não quer só ter uma data para entrega mais do que ter uma data de entrega a gente quer ter adesão então a gente entende que não adianta colocar um produto no mercado e o mercado não usá-lo então a gente quer construir junto com os clientes estar próximo deles e estabelecer uma data de entrega que seja compatível para nós e para eles para que eles quando o produto seja lançado o cliente já esteja utilizando esse produto que ele não fique parado lá na prateleira obrigado Júlio eu acho que o aprendizado que a gente teve ao longo desses dois anos com as nossas esteiras mostram claramente evolução e amadurecimento até na nossa forma de trabalhar a gente mesmo tem tido diversas boas experiências no mercado de balcão que o início da jornada foi difícil e agora a gente está super orgulhoso da forma como a gente está trabalhando internamente da quantidade de coisas que a gente vai conseguir entregar dada essa aproximação priorização e perspectiva de lançamento de produtos dentro dessa esteira por exemplo seguindo para o roadmap de entregas na unidade de financiamentos na área de infraestrutura para financiamentos a gente efetivamente tem os dois produtos de sistema de contratos desenvolvidos ao longo desse ano obviamente que geram ruído porque a gente teve uma mudança vamos chamar assim no viés de que a gente trabalha com as registradoras através do Integra Mais e do Integra Mais Solução mas foram acho que bons exemplos de adaptabilidade e da nossa agilidade em adequar o nosso produto à regulação e à necessidade dos clientes a gente tem novos produtos e serviços que a gente está incorporando na plataforma imobiliária que efetivamente começa a entrar de novo no radar de crescimento dado o crescimento do crédito imobiliário com a aquisição da portal de documentos então a gente tem efetivamente alavancado o entendimento e conhecimento do que a gente chama de inteligência cartorária dentro do portal de documentos para alavancar os produtos seja de avaliação de imóveis ou de registro eletrônico então na ponta acho que esse é um dos grandes benefícios dessa aquisição a gente colocar de novo esses produtos da agenda imobiliária na nossa esteira efetivamente é um mercado que a gente tinha a expectativa de que crescesse mas de 2013 até hoje ele praticamente reduziu pela metade e agora volta claramente com perspectiva de crescimento forte para a nossa agenda a gente também teve desenvolvimento de um produto muito interessante chamado Floor Plan que é de financiamento de veículos vamos chamar assim para concessionárias ou lojas e até mesmo se beneficiar disso para a gente diminuir fraudes por exemplo de roubo e fraude em locadoras de automóveis então criatividade de usar monitoramento e gravame para novos mercados então a gente teve bons exemplos disso esse ano e também a gente colocou dentro do hall de produtos serviços de cobrança que já existiam na portal de documentos que efetivamente a gente molda e coloca na nossa esteira de infraestrutura para financiamentos no lado de tecnologia dados analytics a gente tem também uma esteira bastante dinâmica de desenvolvimento de produtos a gente tem primeiro acho que é importante dar clareza para essa área e primeira coisa que a gente tem que fazer é no lado de governança aderência a LGPD então a gente mesmo se reorganizou internamente para garantir que a gente esteja compliant com a LGPD ao longo de 2020 isso sobe a barra tanto em infra como em governança a gente pode explorar um pouco mais disso vocês podem explorar um pouco mais disso no painel de negócios mas essa é uma área que a gente tem eu diria investido de forma silenciosa porque não tem efetivamente uma grande receita ou um grande destaque de receita mas a gente percebe o potencial que a gente tem de desenvolvimento de business de analytics seja no varejo seja juntando os dados que a gente tenha e a gente tem tanto no lado de mercado de capitais o produto Sinacor com um grande foco de reformulação tanto na entrega quanto nas funcionalidades a aquisição da BLK também nos gera muito dado e analytics para a gente desenvolver produto data wise e up to data são os produtos que a gente entende que vão alavancar no futuro com a sofisticação do mercado de capitais a necessidade de expansão de apressamento de acesso a dados live a analytics a dados trabalhados a índices a lançamento de ETFs então esse é uma área que obviamente quando a gente faz a analogia da B3 com as grandes bolsas internacionais puxa as bolsas internacionais já tem 20 25% da receita atrelada a dados e a B3 tem perto de 4 5% nós estamos talvez 10 a 12 anos atrás do ciclo de geração de produtos e de explorar esse potencial então é agora que a gente vai começar a ver esta área cada vez mais se expandindo e a gente tendo que criar e até reformular negócios para a gente ter mais expansão de oferta de produtos nesse mercado no lado de crédito como eu falei de analytics a gente também tem a portal de documentos novos serviços para a cadeia de crédito e a gente tem cada vez mais se posicionado como na tentativa de criar produto de analytics para as áreas de crédito do mercado então são exemplos de coisas que a gente está fazendo na área de serviços de dados e analytics que podem depois ser um pouco mais explorados nos painéis bom reguladores acho que regulação também é um grande catalisador de desenvolvimento do mercado importante mencionar já falei da importância da proximidade com os reguladores a gente também é parte do IMK iniciativa do mercado de capitais esse ano esse grupo foi colocado esse grupo de trabalho formado dentro do ministério da economia no qual a gente lidera essas cinco frentes de tributação pequenas e médias empresas melhorias para ETFs investidores estrangeiros de varejo e garantias imobiliárias a gente é parte de vários outros são acho que 16 projetos e a gente efetivamente entende que nosso papel além de o que a gente chama de conectar viabilizar é desenvolver mercado e é assim que a gente consegue enfim mover um pouco a agenda seja ela legislativa ou e regulatória que a gente precisa para os nossos mercados se desenvolverem então aqui há um claro envolvimento da B3 para que a gente consiga avançar em agendas que podem destravar potencial de crescimento dou um exemplo por exemplo na frente de tributação de investimentos um dos nossos pleitos que está indo bem a gente entende que faz todo sentido é por exemplo simplificar a tributação de pessoa física que negocia ações em bolsa e que deixe de ter a necessidade de pagar carneleão mensal de deixar de ter necessidade de ter lá o IOF dedo duro que isso possa ter se netado com todas as suas transações de bolsa ao longo do ano que a gente possa prover um informe de rendimentos com todos os ganhos e perdas de saldo líquido e falar o imposto a pagar e por incrível que pareça finalmente a receita está bastante favorável a essa ideia então acho que o timing é muito propício para a gente por exemplo fazer essas mudanças então são exemplos de envolvimento da B3 na agenda regulatória para destravar valor e facilitar acesso de investidores só deixa eu aproveitar só interromper e comentar aqui essa parte que você comentou que é via sei que é o canal eletrônico do investidor a gente forneceu uma plataforma para o cliente poder usar e acho que isso vem da iniciativa que a gente fez dentro da área de clientes também da cobertura de pessoa física então quando a gente fala lá cliente pessoa física a gente tem que também ter um olho para a experiência da pessoa física nos produtos da B3 então a gente desenvolveu esse time é um time também que a gente está dando muito foco que a gente vê esse crescimento como uma alavanca muito grande para a companhia a gente tem que dar atenção para esse segmento é bom ponto Juca e cada vez mais a gente tem se surpreendido com o potencial de coisas que a gente pode fazer ali dentro a gente apesar de ainda muito incipiente a gente está começando a discutir se você vai poder comprar a ação em um clique dentro de um outro de uma outra plataforma será que esse dia vai chegar então este tipo de discussão permeia a discussão dessa frente de pessoa física de experiência do cliente pessoa física no futuro obviamente talvez a gente esteja indo um pouco mais adiante mas esse tipo de discussão já aparece esse tipo de demanda já aparece e a gente está já começando a se planejar para isso um outro exemplo de como a gente se envolve em regulação acho que é o BDR companhia brasileira com negócio no Brasil societariamente estabelecidas em paraísos fiscais que estão fazendo IPO fora que possam ser negociadas na B3 a gente hoje tem uma vedação regulatória para fazer o BDR não patrocinado dessas companhias e a gente finalmente depois de um ano trabalhando incansavelmente com a CVM teve essa audiência pública já bem desenhada a audiência pública veio bem costurada veio bem definida que até alguns de vocês comentaram comigo aqui hoje na abertura do tipo puxa mas já veio tão detalhe eles já trabalharam fruto da nossa insistência e até menciono que um dos repórteres me perguntaram puxa mas você gostou da audiência eu gostei o que poderia ser melhor poderia ser melhor que em vez de 10 de fevereiro podia ter sido 13 de dezembro um dia porque já está tão discutido que já poderia ser mais rápido acho que essa talvez seja a nossa frustração da gente conseguir acelerar essa agenda para a gente não perder mais tempo de oferecer esses ativos para vocês negociarem que vocês certamente teriam demanda e a gente é bastante confiante que a gente poderia ter nas BDRs talvez metade da liquidez existente ou da liquidez total negociada aqui dado o conhecimento dessas empresas às vezes arbitragem assim como a gente tem nas ADRs uma maior participação aqui das empresas que tem ADR a gente já entende de que isso seria bastante seria a primeira etapa obviamente o que a gente gostaria no futuro é que essas empresas fizessem dupla listagem pudessem acessar enfim o melhor do canal lá fora seja ele valuation que muitas dizem que não mas a gente sabe que sim liquidez enfim e que essas empresas pudessem ser listadas nas duas nas duas jurisdições bom o que mais além do core talvez essa seja a pergunta correta para falar sobre diversificação a gente discutiu bastante no ano passado no meados do ano passado o que mais a gente deveria fazer além do nosso core business e isso passou por muitas vezes a gente é tentado a fazer muitas coisas e a gente discutiu alguns dos negócios e a gente definiu que a gente vai se envolver em adjacências que sejam próximas ao nosso negócio onde a gente tem uma habilidade maior de sucesso seja pelo nosso posicionamento seja pelo nosso conhecimento e essas frentes a gente continua investindo eu destacaria aqui energia mercado de energia está começando no Brasil a ter efetivamente os primeiros sinais de necessidade de organização de ter um mercado organizado a gente entende que falar de bolsa de energia definitivamente é queimar etapas tem aí um grande tem uma esteira de etapas a se cumprir para um mercado nascer com raízes fortes e energia a gente tem um time trabalhando para garantir que a gente esteja alinhado aos reguladores e alinhado a prática de dar transparência visibilidade de preço começar com o mercado de balcão e assim sucessivamente colateral mesmo para que a gente possa um dia ter sim uma bolsa de energia a gente já começou a ter os primeiros problemas no mercado de balcão que o setup do mercado da forma como o mercado está organizado e isso claramente aumenta a necessidade de uma organização do mercado de energia já tem gente se posicionando mas a gente entende que o nosso projeto é muito bom e a gente vai passo a passo avançar nessa frente uma outra frente que tem nos animado bastante é o mercado de seguros independente da gente ter a regulação obrigando ou mudando o setup dado nova direção da SUSEP a gente já largou nos nossos produtos e projetos de infraestrutura de seguros a ideia é que a gente esteja próximo das seguradoras e facilite a vida das seguradoras criando efetivamente diminuindo burocracia preenchendo coisas que a gente possa facilitar em termos de registro em relação com o regulador isso certamente pode gerar dados e analytics importantes para desenvolvimento de produtos de crédito então esse é nosso posicionamento a gente tem se surpreendido cada vez mais com o potencial de coisas que tem para fazer obviamente a gente não pode dar um passo maior que a perna mas a gente tem devagarinho avançado e botando mais gente para trabalhar nessa frente aqui no médio prazo a gente entende que possa ser uma geradora de valor para B3 a gente vai retomar a conversa sobre criptoativos a gente teve negado no passado o pedido para um derivativo de balcão lá atrás a gente entende que o mercado de criptoativos está mais maduro ele tem um grupo de players que apesar de estar menos no headline tem um grupo de players bastante ativo tem volume e a gente tem um posicionamento para ter nisso já está mais maduro foi essa a solicitação do regulador lá atrás deixa esse mercado amadurecer para que vocês possam se envolver e a gente entende que isso ao longo do ano que vem a gente vai retomar revendo que oferta de produtos a gente possa ter mas talvez isso também esteja ligado a um grupo de pessoas físicas que queiram negociar criptoativos ou futuro de criptoativos então isso a gente também está discutindo dentro da companhia e também por último acho que a gente tem uma frente direcionada a soluções relacionadas a compliance como know your client anti-money laundering é uma demanda que o mercado tem a gente vê que o mercado é muito fragmentado e a gente pode criar soluções que possam ajudar nossos clientes então são exemplos de adjacências que a gente está atuando já tem pessoas grupos squads deixa eu falar um pouco desses muitos desses estão organizados já novos negócios organizados em metodologia ágil que a gente quer avançar e crescer para a parte final acho que falando um pouco de permeabilidade capacidade de inovação quer dizer a gente aumentar a nossa capacidade de se adaptar à inovação eu acho que é importante começar falando de cultura corporativa a gente vem trabalhando muito forte no tema de cliente de proximidade do cliente como eu falei isso é muito importante para a gente também entender que inovação o nosso cliente está esperando da gente talvez a melhor forma de resumir seja durante muito tempo a gente ficou discutindo se a gente deveria ter uma área de inovação o que era inovação o que a gente vai transformar e agora a gente já está muito mais convencido de que inovação para nós é customer experience inovação é entender o que o cliente quer e o que a gente está fazendo que não está atendendo o cliente é daí que vem inovação não é do blockchain não é de alguma ciência espacial que vai mudar o nosso negócio e é isso que a gente tem trabalhado quer dizer trabalhado para que a gente possa entender a necessidade do cliente e reagir rápido para isso a gente precisa ter essa cultura corporativa de satisfação e proximidade do cliente e um ambiente interno de abertura vamos chamar assim de colaboração que a gente possa trabalhar em conjunto rápido para atender essas necessidades por isso a gente tem trabalhado muito o tema de abertura e colaboração dentro da companhia acho que é uma necessidade muito grande que a gente possa ter mais talentos dentro da companhia peraí que passou um a mais é esse aqui eu queria ficar nesse então a gente tem trabalhado muito o tema agilidade para que a gente possa ter efetivamente capacidade de inovar a gente precisa ser uma empresa que atrai uma empresa que consegue trabalhar em equipe que consegue trabalhar rápido acho que a gente vem colhendo frutos como marca empregadora a gente ganhou vários alguns prêmios esse ano a gente está trabalhando para ser uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar a gente já está com o selo da Great Place to Work teve boas surpresas nas pesquisas internas de engajamento a gente está trabalhando no retrofit que eu vou falar no próximo slide a gente já tem implementado na companhia trabalho remoto a gente já mudou o dress code a gente tem as frentes de diversidade a gente tem todos esses todos esses projetos implementados com um orgulho muito grande de que tem dado resultados e tem mudado realmente a percepção e a vontade dos nossos funcionários de trabalhar na B3 e engajamento é muito importante para que a gente consiga reter talentos para o futuro e a gente também teve a boa surpresa que a gente foi eleito pela Forbes a melhor empresa empregadora do Brasil nesse ano falando de retrofit a gente tem como eu falei no início da apresentação hoje praticamente 20 a 25% da empresa a cada ciclo de 3, 4 meses interditado para as obras a gente faz vamos chamar assim ondas frentes de 4, 5 meses de retrofit interditando 2 a 3 andares de cada um dos prédios então hoje os 2 prédios ou os 3 prédios que a gente tem o prédio da 15 o prédio da praça e agora o prédio da João Brícola que é o prédio colado à praça que a gente comprou no passado porque foi um prédio que estava invadido e a gente achou melhor garantir nossa segurança e também a consolidação de toda a companhia no futuro no centro a gente tem tido boas surpresas nesse processo de retrofit a gente tem trabalhado para ter andares abertos e isso tem sido muito recompensador apesar de oneroso no dia a dia porque a gente tem gente trabalhando lá nos nossos 3 subsolos mas a gente está querendo construir efetivamente um ambiente diferente mais colaborativo que certamente vai se transformar em resultado para a companhia esse retrofit vai pelo menos até meados de 2021 quando a gente pretende entregar todos os prédios reformados a gente tem a inauguração provavelmente do prédio da 15 totalmente reformado em meados do ano que vem talvez ali perto de maio e a gente inclusive inaugura o novo pregão onde a gente toca o sino e efetivamente o prédio da praça no final de 2020 já começou a reforma nele a gente deve entregá-lo bom para cumprir aqui tentar cumprir nosso horário falando um pouco de transformação ágil eu mencionei alguns squads algumas formas novas de se trabalhar na B3 a gente tem cada vez mais testado a metodologia ágil na B3 queria que o Nardone comentasse um pouquinho sobre como tem sido essa experiência na companhia obrigado Wilson bom dia a todos conectando os pontos aqui quando a gente você comentou bastante sobre a nossa nova dinâmica de desenvolvimento de produtos o Juca citou uma lista grande mas não exaustiva de produtos e a pergunta que a gente se faz a todo momento é como reduzir a distância entre essa necessidade essa captura da necessidade dos nossos clientes e a entrega como é que eu entrego rapidamente com qualidade isso para o mercado e você e nós trouxemos a metodologia ágil como alavanca que vai possibilitar que a B3 consiga cada vez mais atender o seu cliente de maneira tempestiva usamos a própria metodologia ágil para implantar o ágil dentro da companhia num modelo de planejar de executar aprender e aprimorar começamos por áreas implantamos primeiramente no Sinacor eu diria que foi até uma implantação um tanto quanto ousada porém bastante exitosa conseguimos rapidamente ter uma visão muito melhor entre a capacidade de desenvolvimento da equipe de entrega da equipe versus a quantidade de demandas que nós temos dos nossos clientes traduzimos isso em qualidade na última entrega que fizemos do Sinacor recentemente a quantidade o sucesso dessa entrega a estabilidade do produto ela foi significativamente maior do que a primeira e o principal é uma das versões que já traz uma série de demandas dos clientes ou seja reforçando aquilo que a gente falou no começo uma visão mais externa do que interna atender mais o cliente do que somente as necessidades da companhia e obviamente para que essa metodologia ela tenha sucesso existe a necessidade da criação de um arcabouço de tecnologia entrando um pouquinho aqui usando um pouquinho de tecniquês ou seja nós implementamos conceitos de DevSecOps onde você tem desenvolvimento segurança operações e a criação do produto trabalhando de maneira conjunta para possibilitar de novo a redução da distância entre a concepção e a entrega e eu esqueci de citar que também iniciamos o processo de introdução da metodologia ágil dentro dos para os produtos da unidade de financiamento então isso vai ser o nosso segundo passo mirando agora para 2020 uma adoção muito mais ampla dentro de todas as áreas sempre que necessário acho que um ponto importante a reforçar é que não necessariamente a B3 vai se transformar em uma empresa ágil que usa a metodologia ágil 100% tem momentos e tem projetos onde uma metodologia talvez mais tradicional seja mais eficiente acho que o mais importante é saber que nós temos as metodologias nas prateleiras e temos ali a sabedoria para poder pensar aquela que mais se adequa à necessidade muito bom obrigado Nardone só um comentário aqui em cima do Nardone só para comentar que naquelas frentes que a gente falou de diversificação não de diversificação energia seguros a gente já está partindo para essa metodologia quer dizer que os produtos novos a gente já nasce com a metodologia ágil nas equipes exato e isso tem sido um bom aprendizado a gente não tem feito isso de uma forma como o Nardone falou forçada e sim a gente tem tentado explorar qual é a melhor metodologia para cada uma das nossas demandas a gente não se autoimpôs o objetivo de se transformar numa empresa ágil em tudo porque justamente a gente percebe que tem muitos projetos que funcionam muito bem em waterfall e não teriam por que mudar mas sim a gente poderia até ganhar agilidade em waterfall se a gente conseguisse reduzir algum tempo de processos mas que os novos projetos efetivamente possam nascer em ágil para que a integração entre o time seja mais efetiva bom por fim acho que a gente tem um programa de inovação aberta a gente falou eu falei que a gente não tem uma área efetiva de inovação mas a gente continua muito feliz com o nosso programa de inovação chamado 4C ele tem basicamente três grandes frentes vamos chamar assim de desenvolvimento de mercado de aculturamento e educação para dentro e para fora e busca de novas oportunidades acho que exemplos de desenvolvimento de mercado a gente tem apoio a algumas associações e empresas vamos chamar assim então a gente trabalha com associação de startups fintechs com o SEBRAE com o nosso espaço no cubo com a CATE que é a associação catarinense de tecnologia lá em Florianópolis e a gente faz mentoria também de algumas empresas incubadas lá a gente tem no lado juntamente de aculturamento e educação a gente tem o que a gente chama dos CIRS que são os padrinhos a gente tem mais de 100 funcionários nossos funcionários que são padrinhos de startups sejam elas investidas pela companhia ou não a gente investe em algumas startups ainda em CREA em coisas muito pequenininhas em seed money e que efetivamente ajudam a mudar a cultura dessas pessoas para que elas tragam essa cultura para dentro da companhia a gente também investe em o que a gente chama de forums now ou tech days a gente tem mais de 10 eventos com mais de mil participações de funcionários da B3 onde a gente traz tenta trazer conhecimento para dentro de casa e discutir o que quais são as tendências e novas de novas tecnologias que a gente poderia estar abraçando e também em busca de novas oportunidades a gente é um investidor da Redpoint um venture capital em que a gente tem acesso a fluxo de investimentos ou oportunidades a gente é parte da aceleradora Darwin vinculada a ACAT e justamente são as startups que a gente investe a gente tem mais de 40 investimentos pequenos investimentos em startups e é justamente isso que traz a oportunidade de a gente ser padrinho de algumas dessas startups e é um processo muito interessante a gente também tem um laboratório de inovação dentro da companhia e um centro de excelência em inteligência artificial que já desenvolve alguns produtos para dentro do nosso dia a dia bom, vou passar para o Daniel falar um pouco sobre os guidances e o orçamento de 2020 depois eu volto para encerrar obrigado bom dia nós divulgamos hoje cedo o nosso guidance para o ano de 2020 na despesa ajustada a gente divulgou o número eu preciso passar eu passo aqui obrigado Gilson a gente divulgou o nosso guidance de 1 bilhão 125 milhões de reais para até 1 bilhão 175 milhões de reais desculpa 1 bilhão para o ano de 2020 um intervalo apertado isso acho que mostra o compromisso da companhia com a gestão de despesas um crescimento de aproximadamente 5% comparado com o número que a gente mostraria esse ano se a gente tivesse o ano cheio das nossas empresas recém adquiridas então só para dividir esse gráfico o guidance que vocês conhecem é o B60 a um B110 a gente anualizou as despesas das empresas que foram incorporadas no meio do ano então a gente se tivesse elas o ano inteiro rodaria a um B80 a um B130 e com isso a gente tem um aumento de aproximadamente 5% e acho que como o Gilson e os demais colegas mencionaram a gente está empreendendo novas iniciativas dentro da companhia novos projetos a gente está tendo uma oportunidade muito legal de atrair gente bacana para o nosso time e o funding disso está vindo através de iniciativas que a gente está buscando dentro do core business quer dizer fazer aquilo que a gente já faz eventualmente de uma maneira um pouco mais eficiente para poder patrocinar esse crescimento dentro de uma cultura de despesa bastante disciplinada no orçamento de capex vocês veem uma indicação de 300 a 330 milhões a gente está rodando o nosso capex acima daquilo que a gente considera o estado natural do que a B3 precisa para o seu desenvolvimento em função do projeto de retrofit que vai dar uma nova casa e uma nova cara para o nosso ambiente de trabalho a gente entende que a companhia deveria ter um investimento recorrente de capex de 200 a 250 milhões de reais e que isso seria suficiente para a gente fazer os investimentos tanto em equipamento como em desenvolvimento de novos produtos e intangível para proporcionar um crescimento bastante robusto do nosso negócio então a diferença entre esse número que eu mencionei recente e o número que a gente está divulgando são os investimentos na nossa infraestrutura física no retrofit e por fim a gente divulga também os demais guidances na página seguinte onde a gente fala das despesas de depreciação e amortização onde não tem uma alteração muito grande exceto pela ativação de alguns projetos e a analisação da depreciação de portal e BRK também as despesas atrasas do faturamento aqui é importante indicar que a gente reduz bastante as despesas atrasas do faturamento porque isso vem principalmente na nossa unidade de financiamento onde houve uma mudança no modelo de negócios menor receita menor despesa atrelada ao faturamento em função da alteração da forma como a gente interage com as companhias registradoras nesse business os investimentos eu já citei e finalmente o guidance de alavancagem financeira que a gente está mantendo 1.5 vezes dívida bruta sobre BIDA este ano a gente vai fechar com um número abaixo disso então a gente está formalmente revisando o nosso guidance mas isso se dá meramente em função de uma postergação do refinanciamento da debênture que venceu agora em dezembro a gente pretendia refinanciá-la no final do ano em função das condições de mercado a gente optou por fazer esse refinanciamento mais um pouquinho para frente esperar uma normalização do que nos pareceu um momento um pouco atípico no mercado de crédito privado no Brasil então a gente vai printar um número menor do que um e-mail no final desse ano mas está plenamente mantida a estratégia da companhia de ter uma alavancagem de uma vez e meia sua dívida total sobre vida recorrente e com isso poder fazer distribuições bastante significativas de proventos e para o ano que vem a gente também está mantendo o nosso guidance de 120 a 150% de distribuição sobre o lucro líquido societário que é o mesmo valor que a gente tem para esse ano então esses são os destaques na parte do orçamento de guidance e depois eu posso pegar mais perguntas na nossa sessão de Q&A Obrigado Daniel e acho que para finalizar a gente tentou consolidar tudo num único painel mostrar um pouco das notas nas nossas metas as metas que o management persegue que na verdade são as metas corporativas que todos os funcionários de alguma forma tem no seu nas suas metas totais sejam com a combinação de metas individuais metas diárias e metas corporativas de cima para baixo isso vai mudando o peso mas a gente trouxe aqui alguns exemplos a gente tem aqui cinco alavancas de valores que solidez e credibilidade operacional a primeira clientes a segunda produtos a terceira crescimento do negócio a quarta e cultura e pessoas na quinta então dando algum exemplo a gente todas as reuniões de conselho de administração a gente mostra a evolução de cada uma dessas frentes então isso é seguido de perto isso é efetivamente a forma como a gente se mede ao longo do ano e aí a gente tem em cada uma dessas alavancas de valor metas que a gente mensura e serão importantes para a remuneração de toda a equipe como por exemplo no lado de solidez e credibilidade percentual de disponibilidade das plataformas enhancement de risco governança de risco no lado de clientes a gente tem um target de NPS a gente tem um target de NPS específico também para redução de detratores enfim a gente faz ali apesar do número não ser alto de detratores a gente quer chegar a esse número por exemplo a zero e isso é a forma como a gente exemplo de como a gente trata a meta de clientes no lado de produtos a gente define os projetos chave e marcos de desenvolvimento entrega e como o Juca falou adesão a cada um desses produtos ou funcionalidades a gente no lado do que a gente chama de crescimento do negócio é a forma da gente está exposto a receita a gente não tem uma parcela praticamente ínfima da meta é vamos chamar assim a receita o top line da companhia mas a gente define exatamente produtos e iniciativas que a gente entende que tem que entrar em vamos chamar assim em funcionamento ou que tem que crescer o que a gente chama de receitas management driven ou seja aquelas que a gente consegue efetivamente destravar valor então a gente tem aqui o maior peso nessas receitas onde a gente define quais são os produtos e alavancas de crescimento que a gente pode efetivamente influenciar seja através de novos produtos incentivos ou atração de clientes e o foco em despesas para a gente garantir que a gente tem o compromisso de não crescer despesas além do que a gente precisa e que tem uma busca constante de produtividade como o Daniel falou de pegar um pedaço das despesas dos negócios mais maduros conseguir trabalhar a não crescimento ou a redução da despesa nos business maduros para que possa financiar parte das nossas iniciativas de diversificação e por fim no lado de pessoas e cultura a gente faz tanta pesquisa de engajamento em que a gente mensura entropia e engajamento na cultura corporativa e a gente mede isso e coloca uma meta de evolução da nota total e do que a gente chama do alinhamento entre a visão área e a visão empresa e a visão área que a pessoa entenda que o clima corporativo na área dele e na empresa sejam únicos e que a gente tenha uma empresa cada vez mais coesa Bom, com isso eu termino aqui a nossa apresentação acho que a gente tem de novo reforçando a minha fala no início a gente tem um momento de mercado muito favorável muito transformador a gente efetivamente está comprometido com o desenvolvimento do core business a empresa inteira tem essa consciência de que o nosso negócio é muito bom é importante é fundamental para o crescimento do país da sociedade e é isso que faz a gente ser a B3 e a gente tem que aproveitar o nosso posicionamento para diversificar nossa atuação e é isso que a gente está buscando para o médio prazo mas sempre preservando o lado da cultura a proximidade com os clientes a credibilidade operacional e sendo uma empresa permeável ágil para que possa responder a todas as inovações que a gente possa ter pela frente eu passei um pouquinho do tempo esperado aqui a gente está 15 minutinhos atrasado não, 10 minutinhos atrasado mas a gente consegue recuperar nos painéis o Daniel vai dar as instruções de como é que a gente segue para o quinto andar para os painéis bom cada um deve ter recebido um número de um grupo a gente tem 5 salas cada uma dessas salas vai reunir um grupo cada uma dessas salas vai começar com um time do management os investidores analistas e demais convidados vão ficar parados nas salas e a gente vai circular entre as salas a gente vai tentar ser bastante disciplinado com o tempo para cada um dos assuntos vai ter uma pequena apresentação tocada pelo time e depois um período de perguntas e respostas e quando encerrar o time vai sair e vai se deslocar para a sala seguinte então a gente está no quinto andar tem elevador e tem escadas e obrigado pela atenção o número está no carachá e aí o número está no carachá o número está no carachá o número está no carachá Obrigado.